Motivação e autoestima. O que será que você pode fazer no seu dia a dia para se sentir mais feliz, mais disposto, mais motivado? Esse é o tema do episódio de hoje. Vem comigo! Você já teve um dia daqueles que você acordou mal humorado, que parece que tudo dava errado, que sabe nada pra frente, tudo truncado, até bater o dedo na quina do canto da mesa, da cama, da porta. Isso aconteceu? Pois é, parece que tem dia que o universo conspira contra você. Você já teve um dia que você acordou desanimado, triste, sem vontade de sair da cama? Alguma vez você já teve a sensação de que a vida pra você é mais difícil do que é pra outras pessoas? Pois é, você é normal. É natural do ser humano ficar cansado, ficar desanimado, ficar bravo. É natural na sua vida uma coisa dá errada, é outra também, é aquela outra também. A vida é assim. A diferença é como é que você lida com as coisas que acontecem no seu dia a dia. Acordar desanimado não quer dizer que você precisa passar o dia inteiro e todos os dias desanimado. Vai ter dia sim que você vai acordar desse jeito, mas continuar assim é uma opção. Eu lembrei de duas músicas agora, uma do Zeca Pagodinho que diz assim Deixa a vida me levar, vida leva eu. Pois é, tem gente que a trilha sonora é essa música. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Calma, você pode ser o autor da sua história, você escreve a sua história. E eu falei que eu lembrei de duas porque a outra é uma música do Almir Sáter que diz o seguinte Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz. E ser feliz, sim, você carrega esse dom. Mesmo naquele dia que tudo tá dando errado, parece que chove pra você o dia inteiro E pro vizinho tá um sol maravilhoso. Você pode fazer a diferença mesmo nesses dias. Porque você tem o dom de mudar. Você tem o dom mais do que mudar, o dom de progredir. Mudar na verdade tudo muda o tempo inteiro. Mesmo que você não queira, seu corpo muda, sua voz muda, o tempo muda, a economia muda. Mas progredir você precisa usar suas forças na potencialidade máxima. Então você tem esse poder nas suas mãos de mudar e progredir. E a autoestima, ela é uma fonte de motivação pra nós. Parece que ela é uma fonte de energia pra você querer progredir. Pra você querer fazer diferente. Pra você querer ir além. Só que pra isso, primeiro você precisa se encher de afeto. Cada um de nós possui como se fosse um tanque emocional. Sabe igual o tanque de carro? Um carro pra você encher o tanque precisa de 120 reais. O outro precisa de 50 reais. Mas cada um tem um tanque. Uns tanques são maiores, a pessoa é mais carente, precisa de mais afeto. O outro tanquinho é menor, com pouca coisa ela se vira. Você tem um tanque emocional, eu tenho um tanque emocional. Primeira coisa, você tem que tá abastecido. Você tem que tá cheio. Tem gente que vive com o tanque na reserva. Como é que vai fazer a vida acontecer? Não vai. Então o que que te abastece? O que que te enche de energia? O que que te deixa vivo? Primeiro você vai fazer por você. Depois que o seu tanque estiver cheio, aí você vai fazer pelo outro. Como é que você vai dar carona pra alguém se o seu carro não tem combustível? Como é que você vai contribuir na vida do outro se a sua vida tá precisando de ajuda? Então começa cuidando de você. Não nega a realidade. Não é pra você fingir que tudo tá bom. Não, encara a realidade. Isso aqui tá ruim. Mas encara e vai lá e faz diferente. Vai lá e se coloca no papel de agente de mudança. Poxa, não é isso que eu quero pra minha vida. Minha vida tá ruim. Meu relacionamento tá ruim. Minha carreira tá ruim. Muda. Progrida. Você pode. Encara. E muda. Progrida. Beijos. Fique com Deus. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho